É estúpido. É estúpido. Essa coisa de andarmos sempre a ver quem é o melhor faz as pessoas acreditarem que sou a alugar para um. E depois ficam com medo. Se tu deixas a street, o meu street vai ficar bem forte. Isso pode ser mal para todos. Mas estes putos estão-se a esticar, bué. Vou ter que acabar com eles. Já bate-me no rabo e faz-se com mim a tua Rihanna. Eu preciso organizar uma battle em três dias. Se não morro... Sabes uma cena? Não vais morrer, manegas. Se é uma battlezinha que ele quer, uma battlezinha que ele vai ter. Vou participar numa battle, ok? Diz-se que não ao gajo, que é meu trompa. E vou estar-te a dizer que sim a ti. Sabes o que é que eu acho? Eu acho que estás com medo. Eu já não sou de street. E agora? Tens um minuto para dar o baza. Não se pode confiar em pessoas como ao gosto musical. É melhor afastar-te daqueles pimbas, pá. Nós precisamos saber quem é que manda aqui, é? Sou eu, que é o dominário. Mr. Yu. Juntamos-nos todos e acabamos com aquele escomalho todo. Mr. Yuuzi. I honestly gonna fuck you. Mas não é importante dialogar, mister? É que comigo é assim, boi. O mambo nunca está parado. Está aqui, pois está ali, pois já não está. Pois volta a estar, pois desaparece. É tipo fantasma.